Santa Casa e Você. Apoio. Center Limpe. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e Você já está no ar. Nesta edição, no nosso quadro médico, o cardiologista Felipe Sacabe vai explicar o porquê devemos tomar a vacina contra a gripe. Também no nosso quadro médico, a infectologista doutora Elisabeth Dott vai explicar pra gente a importância da vacina BCG para as nossas crianças. A Vitória Simões vem aí com dicas do plano, sobre cotação de plano e também os endereços das unidades laboratoriais do plano Santa Casa Saúde. No segundo bloco, eu entrevisto a cardiopediatra doutora Brizia Foianini, que vai contar pra gente como é trabalhar nessa nova especialidade da pediatria. Programa Santa Casa e Você já está no ar. Fique com a gente. Já estamos de volta com o Santa Casa e Você. Eu vou chamar agora o doutor Felipe Sacabe, cardiologista, que vai explicar pra gente a importância de tomarmos a vacina contra a gripe. Estamos no inverno, é importante que a gente acerte a nossa caderneta vacinal e tome essa vacina contra a gripe. Sempre lembrando, o vírus, ele sofre mutações a cada ano. Por isso que é importante sempre tomarmos a vacina contra a gripe. Você já tomou a sua vacina da gripe na campanha da gripe de 2022? Se você não tomou, corre pra tomar, porque a vacina da gripe é super importante. Essa vacina turbina todo o nosso sistema imune, equilibra o nosso corpo. Ela protege pra gente, principalmente pra gripe, mas ajuda a gente a ter um sistema imune mais robusto pra combater outras infecções. Tá ok? Obrigado, doutor Felipe Sacabe. Saúde sempre em primeiro lugar. E falando em saúde, eu vou chamar a Vitória Simões, que vem aí com dicas do plano. E ela vai explicar pra vocês todos os endereços dos laboratórios à disposição do nosso associado. É com você, Vitória. Oi, hoje eu vim trazer uma super dica pra você que é beneficiário do plano Santa Casa Saúde. Já conhece os nossos postos de coleta laboratorial? Nós temos oito postos espalhados por toda a Baixada Santista. Já aproveita pra anotar os endereços. Em Santos, na Avenida Ana Costa, 290 e na Avenida Conselheiro Nébias, 592. Em São Vicente, na Rua Santa Cruz, 134. Em Bertioga, na Praça Vicente Molinari, 142. Em Guarujá, na Avenida Demar de Barros, 2269. Em Pré-Grande, na Avenida Presidente Kennedy, 147. Em Cubatão, na Rua Maria do Carmo, 240. Em Peruíbe, na Avenida Padre Leonardo Nunes, 540. Mantenha sempre seus exames em dia. Sua saúde é o seu bem maior. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Plano Santa Casa Saúde, sempre pensando no melhor pra você. Cobertura em várias cidades da Baixada Santista e também no Litoral Sul. Agora, eu vou chamar o nosso quadro médico com a doutora Elisabeth Dott, médica infectologista, que vai explicar pra gente a importância da vacina BCG pras nossas crianças. Alô, doutora Elisabeth Dott, é com você. Meu nome é Elisabeth Dott Consolo, sou infectologista e trabalho aqui na Santa Saúde já há um bom tempo. Bom, o que que acontece? BCG o que que é? Uma vacina que vai proteger da tuberculose. A gente dá já nos bebês muito pequenininhos, já com dois meses já pode tomar. E é o seguinte, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não vai proteger 100% do pulmão, não é isso. Mas ela vai proteger das formas mais graves, das formas piores. Por exemplo, a meningite por tuberculose. Então, é uma coisa assim, é muito importante vacinar, não pode deixar, não pode perder a data. Vai, vacinou, não vacinou, o que aconteceu? Não tá na dúvida? Vai revacinar. Mas nunca, jamais uma criança pode ficar sem essa vacina. Ela é muito importante. Em alguns adultos imunossuprimidos, que tem uma doença mais grave, mais séria, até com mais idade a gente até refaz, mas normalmente é na bebezada que a gente faz a vacinação e ela é muito importante. Outra coisa que é importante, quando você for levar seu filho pra vacinar, aplicou a dose toda? Ótimo. O que eu tenho visto? Alguma criança se mexe, não sei o que, e perde um pouco da dose. Se perdeu um pouco da dose, dá seis meses e refaz a dose, tá certo? Então, não pode. Tem que vacinar o bebê e não pode deixar de forma nenhuma faltar essa vacina. Ela é muito importante. Obrigado, doutora Elizabeth Dott. Importante, pais, mães, atualizem a caderneta de vacinação. Não deixem de dar as vacinas para os seus filhos. Essas vacinas são gratuitas. Eu vou chamar agora a Vitória Simões, que vai trazer pra vocês informações a respeito de cotação de planos. Você vai poder escolher o plano que mais se adapta às suas necessidades. É com você, Vitória. Oi! Hoje eu vim falar sobre saúde. Há quanto tempo você não faz o acompanhamento médico ou realiza exames de rotina? Aqui, no Plano Santa Casa Saúde, a sua saúde é a nossa prioridade. Nós temos desde planos individuais até familiares e empresariais. Entre em contato conosco através do e-mail que vai estar aparecendo aqui embaixo ou escaneio QR Code ao lado. Faça uma cotação conosco e venha cuidar da sua saúde. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Gente, hoje em dia ter um plano de saúde é essencial. E o Santa Casa Saúde tem um plano na medida certa para as suas necessidades. Eu vou chamar o intervalo e, no segundo bloco, eu entrevisto a cardiopediatra, a doutora Britzi Afoianini, que vai explicar para a gente como é trabalhar nessa nova especialidade da pediatria. É rapidinho, já volto. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal, evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos, e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe Sangue, Doe Vida, Doe Amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo. Salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas. Prestando melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, Loja 106, Piso Térrio Santos. Telefone 13 3232 1666. Nosso WhatsApp 13991 21 9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar, orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde. Voa São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Center Limpe Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial. Levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346 Santos. Santa Casa e você já está de volta. Agora no segundo bloco, uma entrevista com uma cardiopediatra, doutora Brisa Foyanini. Falei certo o seu nome? Falou certo. Ela é cardiopediatra. Eu nunca tinha conhecimento, não tinha conhecimento dessa especialidade dentro da pediatria. Então a doutora Brisa veio aqui para explicar e vai ser minha primeira pergunta. Primeiro agradecer a sua presença. O que é cardiopediatria? É uma especialidade nova dentro da pediatria. Explica para a gente como é que funciona essa sua especialidade. A cardiologia pediátrica é uma especialidade da pediatria que se interessa e cuida o coração da criança, desde criança e o desenvolvimento até a gente cuida de adultos, adultos com cardiopatias congênitas. Então vocês acompanham essa pessoa desde pequenininha até a vida adulta e até o fim? Isso, desde a barriga da mãe. Desde a barriga, desde ainda não ter nascido. Exatamente. E quais são os problemas mais comuns dentro das cardiopatias? E você estava me explicando que você trabalha no pré e no pós-operatório. Você não é cirurgiã. Então explica para a gente como é que é esse trabalho de pré e de pós. Bom, explicando um pouco sobre as cardiopatias congênitas, tem as cardiopatias congênitas e as cardiopatias adquiridas. As cardiopatias congênitas são causadas pela malformação do coração no desenvolvimento que se faz normalmente até a oitava semana de gestação. Então tem alguma alteração nesse desenvolvimento do coração que leva a uma malformação do coração e do sistema circulatório. E quando que vocês percebem essa malformação? É quando começa a fazer, por exemplo, eu quando fui, uma das maiores emoções da vida é escutar o coraçãozinho lá do, quando a médica chama a gente para, no primeiro ultrassom. A partir de quando que algum tipo de doença, algum tipo de má formação cardíaca é detectado no feto? Tem um exame que se realiza, que é o ecofetal, é realizado por um especialista, um cardiopediatra especialista em ecocardiografia. Esse exame pode detectar doenças congênitas já no feto, na barriga da mãe, já a criança sendo, entre as 21 e 21 e 28 semanas. Não é um exame que está, tipo, no pré-natal, não é protocolo. Quando que se faz esse exame? Quando a mãe já tem um antecedente, tem um antecedente de diabetes, hipertensão, alguma doença que seja um fator pré-exponente a ter uma cardiopatia congênita. E também quando a mãe tem uma cardiopatia congênita ou quando o GEO, o especialista, o ginecologista, faz o ultrassom na mãe e vê alguma alteração no fluxo que faça suspeitar de uma cardiopatia congênita. Nesse caso, você faz o ecofetal para ver se tem alguma anomalia. Na sua avaliação, você falou que esse exame não está dentro do protocolo. Seria interessante ter esse exame também dentro do protocolo, até para o médico ter uma segurança num possível diagnóstico e, de repente, também detectar no começo algum problema? Seria muito interessante, né? Porque, pela estatística, a gente sabe que no mundo a gente tem uma quantidade de mais ou menos 130 milhões de cardiopatas, segundo a estatística da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que isso é mais ou menos 1 a cada 100 nascidos vivos que têm cardiopatia congênita. No Brasil, segundo dados do Ministério de Saúde, a gente tem 10 a cada 1.000 nascidos vivos, que são como 30 mil crianças que nascem com cardiopatia congênita. E 6% desse número total, dessas 30 mil crianças, morrem antes do primeiro ano de vida. Então, é muito importante fazer esse exame para deteição precoce, para o especialista, o cardiopendiatra acompanhar essa criança e, dependendo da cardiopatia, porque cardiologia, assim, é um mundo à parte. Cada doença a gente trata de uma maneira diferente. Tem cardiopatia que tem uma resolução espontânea, tipo uma CIA, que é um pouco mais simples, um forame oval pélvio. Tem cardiopatias que precisam de cirurgia, tem as cirurgias corretivas, que faz a correção total e fica um coração normal. E tem as cirurgias paliativas, que são já para cardiopatias mais complexas, que não tem como voltar para a anatomia normal. Então, a gente tenta dar uma qualidade de vida a essa pessoa. E também, dentro dessa especialidade, existe a possibilidade de uma cirurgia ainda com a criança na barriga da mãe? Vocês fazem esse... você faz esse tipo de cirurgia ou já é o cirurgião? Quem faz todo o procedimento cirúrgico é o cirurgião. Cirurgião cardiovascular, que é especialista em cardiopatias congênitas. E você, então, ao detectar isso, você passa a trabalhar junto com esse cirurgião para ver qual vai ser a melhor cirurgia que vai ser feita naquela situação? A gente trabalha em equipe. Trabalha em equipe com um cirurgião especialista, alguém que faça o exame, que seria o especialista em ecocardiografia, e o clínico. Nesse caso, seria eu. No caso do coração, ele é um órgão, podemos chamar o coração de órgão, ou ele é um músculo? É um órgão, né? É um órgão. Um órgão vital. Mais importante, né? Mais importante, se não fosse o coração. Não é necessário... pergunta de leigo. Não é necessário esperar esse coração estar com um tamanho determinado para se fazer algum tipo de intervenção? Porque eu vejo muito... por isso que eu te perguntei anteriormente. A gente vê algumas cirurgias que são feitas com a criança ainda na barriga da mãe, e aí a criança nasce e vida normal. O coração não precisa esperar atingir um determinado tamanho, ou chegar num determinado ponto em que ele está trabalhando plenamente para se fazer esse tipo de intervenção? Depende muito da cardiopatia. Depende muito da alteração anatômica que tem o coração. Por exemplo, tem criança que nasce e tem que, dependendo da cardiopatia, da alteração no coração, a gente precisa fazer a cirurgia na primeira semana de vida. Porque é uma alteração que é incompatível com a vida. Que, assim, a circulação do feto é diferente da circulação da gente, da circulação de uma criança. Porque a circulação, por exemplo, o feto depende da mãe, da placenta. A placenta da mãe que faz essa... Que trabalha... Que trabalha... Exatamente. É o pulmão da criança. É o pulmão e o coração, mais ou menos. Sobretudo o pulmão. Então, quando a criança nasce, já tem essa transição. E como, por exemplo, quando a criança nasce e tem essa alteração, é que dependendo da alteração da anatomia do coração, tem doença que a gente precisa operar na primeira semana. Senão essa criança vai morrer. Exatamente. Por exemplo, tem uma cardiopatia muito complexa, né? Que é a transposição das grandes artérias. Que dependendo da alteração, a gente precisa operar na primeira semana. Tem outras cardiopatias mais complexas. Por exemplo, hipoplasia do coração esquerdo. Que é uma cardiopatia complexa. Que a criança tem como funcionante só uma metade do coração. Então, essa cardiopatia tem... são três cirurgias que se fazem. A primeira se faz com uma semana de vida. A segunda com três, quatro meses. Quatro meses. E a terceira com três anos. Essa cardiopatia, por exemplo, é incompatível com a vida. Tem que fazer cirurgia. E uma cirurgia não é corretiva. É uma cirurgia paliativa. Porque a alteração é muito importante, que não tem como deixar o coração normal. Tem outras cardiopatias mais simples, como uma comunicação interatrial. Que é mais... é um termo mais simples. Um buraquinho no coração. Esse buraquinho... Para poder ter uma passagem. Isso. Esse buraquinho no coração, a gente fecha e o coração ficou normal. Essa cardiopatia pode aguardar. Pode ser com... dependendo da alteração. Pode ser com anos, com cinco anos. Entendeu? E essa criança continua sendo acompanhada por essa equipe. E como é a vida dessa... Essa criança vai ter uma vida perto do normal? Ela vai poder fazer alguma atividade física? Praticar algum esporte? Como sempre falo, tudo depende da cardiopatia. Toda... Cada paciente é um mundo à parte. Cada paciente te avalia de uma maneira diferente. Dependendo da patologia que ele tem. Que se faz a programação cirúrgica. Às vezes só precisa de medicação para tratar essa alteração. E... A nossa função é dar... Assim... Se não dá para corrigir essa alteração, fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida. Em outros países, por exemplo, o Japão, que tem a lei mais restrita... Criança que nasce com cardiopatias complexas, eles já não deixam nascer. Eles interrompem a gestação. A gestação. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. A gente... Dá seguimento à gestação e... As cardiopatias mais complexas, né? Porque, como sempre falo, tem simples, moderadas e mais complexas. Essas cardiopatias mais complexas, em outros países, já interrompem a gestação. No Brasil, a gente tenta dar uma qualidade de vida. O máximo possível, a gente tenta fazer. E, falando nisso, até uma informação que eu não tinha. Como é trabalhar com isso a família? A família dessa criança? Eles têm que ter uma participação muito importante e, dependendo de qual seja a cardiopatia, essa família desaba, né? Sim. Porque receber uma informação dessa no começo, a criança está para nascer ou já nascida, então, é muito difícil. Existe um trabalho que você, além de médica, tem que ter como psicóloga também, sem ser formada, trabalhar isso com a família? Com certeza, né? Com certeza, né? É uma situação muito complicada, né? Não é fácil aceitar no começo que a criança tem uma cardiopatia, que vai precisar tomar medicação a vida toda, dependendo da cardiopatia, né? Que vai precisar tomar a medicação a vida toda, que vai ter que fazer uma, duas, três cirurgias ou mais, ou mais, às vezes. Então, o que eu sempre falo, o médico, antes de ser médico, é humano. Então, a gente tem que dar uma rede de apoio, tem que se colocar no lugar do paciente e apoiar e fazer com que a família se sinta... Acolhida. Abraçada, exatamente, acolhida. E aí vai ser menos difícil, vai ser menos traumático ela acompanhar isso e, de repente, como você falou, cada cardiopatia é uma cardiopatia, ela tem até uma evolução satisfatória e positiva e tem uma vida perto do normal. Isso. Quem tem problema cardiopata, por exemplo, se o pai de uma... se o meu pai tem problema de coração, existe algum exame que o médico consiga verificar ainda no ventre da mãe se essa criança vai ter esse mesmo problema do pai? E ainda concluo, é mais importante a saúde cardiológica da mãe ou do pai na hora de se definir a origem de uma doença, de alguma cardiopatia ainda na formação da criança? Assim, tem cardiopatias que tem um fator predisponente, né, hereditário. Tem um... não... assim, se o pai tem uma cardiopatia, não quer dizer que o filho sim ou sim vai ter, mas tem uma chance. Por isso que a gente acompanha desde o... desde o pré-natal, né, pra... fazendo o sessame, fazer o... sobretudo o ecofetal, que vai mostrar se tem alguma anomalia cardíaca. Mas a saúde cardiológica da mãe é mais importante do que a do pai ou as duas se completam? Nesse caso, acho que da mãe porque vai ser a fonte de... Energia, né, né, da criança também, né. Mas, por exemplo, em São Paulo tem até, no Dante, que é o centro de referência da prefeitura, né, eles têm um ambulatório de... se fala de gravidez, de risco? De gestação de risco. De gestação de risco. gestação... que são mais com cardiopatia que têm filhos. Pode ter. Dependendo da cardiopatia, não se recomenda. Mas... E... Você acha que falta orientação e informação pra... pras pessoas em relação a essa... a esse assunto, a essa questão das cardiopatias, principalmente quando as mulheres estão grávidas? Elas têm essa... essa... esse entendimento que precisa fazer o pré-natal, que além das doenças... as além das cardiopatias, outras doenças podem ser diagnosticadas ainda com a criança em formação. Isso pode ter algum tipo de melhoria se tratada mais cedo? É... Falta informação, né. Falta informação. A Sociedade Brasileira de Cardiopediatria, em conjunto com a Sociedade de Cardiologia, sempre está tentando orientar o público. Tem o Dia da Conscientização em Cardiopatias Congênitas, que é o doce de junho, né. Assim, por que que é importante essa... dar essa informação às pessoas, ao público? Porque se é uma cardiopatia complexa, a gente consegue tratar da maneira mais certa e no tempo certo. Fazer... se precisa fazer uma cirurgia, se precisa nascer em um centro de referência que precise fazer uma cirurgia na primeira semana, por exemplo. Então, eu acho muito importante. Porque aí essa mãe, ela já vai ser levada para um centro de referência, que já está preparado e tem todo tipo de estrutura para atender, principalmente o pós. Isso. Do que se ela estivesse numa unidade normal de atendimento à gestante. Só o deslocamento... Exatamente. A própria experiência da equipe que vai estar ali para fazer o parto é totalmente diferente. Exatamente. Tanto é que as cardiopatias congênitas, né. A terceira causa de mortalidade em crianças é que são cardiopatias. A terceira causa. A terceira causa. Uma curiosidade, a gente sempre ouve falar isso. A mãe que é gestante e que fuma, essa criança, ela tem alguma probabilidade de ter também algum problema cardiovascular por conta do uso dessa mãe ser tabagista? Não se recomenda, né. Usar nenhum tipo de drogas, nem fumar, nem usar tipo álcool, beber, porque são teratogênicos, né. Causam malformações. Nem... Não só cardiovasculares. Também pulmonar e outras alterações no feto. Então é bom essa informação, você que está me assistindo. Fumar, entre outras coisas ruins, né, fumar pode causar algum tipo de má formação no coração, por exemplo, que é a sua especialidade. Então, mulheres que estão pensando em engravidar, pensem bem, se planejem. Se você tem o hábito, infelizmente, de fumar, você tem que... O ideal... Quanto tempo antes de engravidar, doutora, parar de fumar? O ideal é não fumar, né. Mas se você fuma e está pensando em ter um filho, o ideal é que você pare seis meses, um ano? O ideal é não fumar, né. O ideal é não fumar, evitar todo tipo de drogas, né, que isso são... Causam malformações, né. São fatores predisponentes. O álcool em excesso também entra aí nessa... Álcool em excesso, drogas... Remédios também, tem muita gente que tem mania de se automedicar. Também, são teratogênicos. Isso, e os remédios, por exemplo, podem causar algum tipo de má formação no coraçãozinho das crianças? Tem, tem alguns que sim. Não tônus, mas tem alguns que sim. A doutora Brisa vai voltar aqui, porque ela tem uma especialidade que está concluindo, ela pediu para não falar, para a gente não dar spoiler. Mas olha só, doutora, muito obrigado pela sua presença, foi muito informativa, ilustrativa a sua entrevista. E é importante que a gente tenha como é que é o nome do exame que não está no hall, que deveria estar na sua... O ecocardiograma. O ecocardiograma. Atenção, eu não sei se é a ANS, se são as pessoas que trabalham com esse tipo de situação. Vamos incluir esse exame, faz parte, ajuda a prevenir e a salvar vidas. Doutora Brisa, muito obrigado. Volte mais vezes. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Center Limpe Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed Compromisso com a saúde. Biomega Medicina Diagnóstica Apoio Noté É E Tchau, tchau.